E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E hoje trazendo um vídeo diferente, novamente um vídeo diferente. Estou jogando SimCity aí no Android, né? E eu como gosto muito de telefones, celulares e tal, vou tentar trazer para o canal algumas dicas e novidades sobre Androids. E vamos começar aí mostrando um gamezinho bacana que é o SimCity. É um game que eu jogo há muitos anos, galera. Eu jogo o SimCity desde a época do Super NES lá, que já tem acho que mais de 15 anos. Eu lembro que eu jogava o SimCity 2000 no Super NES. E era um joguinho bacana aí que você gerenciava as cidades, né? Então eu estava mostrando um pouquinho da jogabilidade aí, como é que funciona, né? Um pouco que eu sei, eu joguei muito pouco, então ele é muito parecido com o SimCity 5 lá do PC, né? Também joguei bastante. E eu já estou com a minha cidade aqui praticamente evoluindo um pouco, né? Vamos ver, aqui temos a ferragem aí, né? Ou a loja de materiais de construção, que você tem que estar gerenciando ela, materiais de construção no caso, e você põe algumas coisas a construir, como pregos, por exemplo. E vai ter um determinado tempo ali, 4 minutos e poucos, para ficar construindo os pregos, né? Para você ter prego na sua comunidade. Em algumas indústrias aí, você pode estar arrecadando as madeiras depois de pronta, no caso. Vamos estar clicando aqui, essa é uma indústria, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Não, cliquei na residência. Ó, aqui é uma fábrica pequena, então vamos estar puxando metal aqui, ó. Para um, digamos, para um bloco aqui, né? Um quadrado aqui, ó. Vamos estar produzindo 2 de madeira e... Vamos estar produzindo madeira e ferro. Na verdade é um só, né? É um item. E aí, o que você faz? Você vai produzindo e vai acumulando aí para o seu estoque. Tem um estoque ali, 13 de 30, né? Ó, notem que aqui está pronto madeira, está pronto madeira, madeira, ó. Tudo isso aqui está pronto, eu posso ir retirando. E ao mesmo tempo, eu posso ir gerenciando e adicionando mais para ser fabricado, ó. Vamos ver o que mais aqui. Quando as casas estão com esses capacetes, é que elas estão precisando de atualizações, ó. Podemos atualizar isso aqui com ferro, ó. Ó, comprar itens que faltam. Na verdade, temos falta de ferro ainda. Então, vamos esperar mais ferros aí, né? Que falta prego, na verdade. Então, vamos esperar o prego ficar pronto aí, ó. Para a gente poder... Estar usando, utilizando os pregos. Aqui também está precisando de pregos. Estou vendo que a produção de prego aqui tem que aumentar. Você tem um dinheiro ali, ó. E tem o dinheiro do jogo e o money. E agora eu esqueci o nome do dinheiro do jogo aí, ó. Mas a gente pode estar adiantando a compra de pregos aqui, ó. Usando dinheiro, ó. Mais um. Vamos chamar mais outro aqui. Comprar itens que faltam. Vamos comprar aqui. Faltou ferro, não dá nada. Na última remessa ali, eu fiz muita madeira. Então, madeira deve ter bastante. Vamos comprar mais prego aqui, ó. Custa três. Cada vez vai custando mais caro, ó. Mas já temos mais prego ali. Agora podemos tocar uma obra aqui, no caso. Temos dezesseis madeira. Vamos tocar dezesseis madeira que ela vai ampliar aí a sua construção, ó. Trazendo mais simoleons aí. É simoleons o nome de dinheiro aqui, se não me engano. Esse SimCity, ele conta com uma rede social aí, por exemplo. Você vem aqui nesse ícone, ó. E tem os seus amigos do Facebook aí, ó. Tem alguns amigos aí, ó. Tem esse amigo aqui, o Panseri. A cidade de Panseri, no caso. Já tem um milhão e cento e dezenove mil habitantes. E diversos outros amigos meus aí do Facebook, ó. Com suas cidadelas. Tem uma galera aí, ó. Quem tiver... Quem se conhecer aí pode estar comentando no vídeo. Tem uma galera aí, ó. Eu devo ser um dos últimos, porque acabei de começar, né. Na verdade. Devo ser um dos últimos mesmo, né. No final da fila devo estar. Ó, Clenir Feliz é o nome da minha cidade. Com quatrocentos habitantes recentemente. Mas não tem problema, vamos embora. Vamos tocar a cidadela aí. Você recebe informações aí de algum... Digamos assim, dos moradores e tal. Dos trabalhadores, ó. Boas notícias, prefeito. Você já pode construir a loja de ferramentas. Ó, posso construir mais uma loja de ferramentas. Ah, não. Na verdade eu tinha uma loja de material de construção. Aí, o que nós faz? Vamos ver uma melhor localização para essa loja de ferramentas aqui, ó. Vamos pôr essa loja de ferramentas. Ali, ó. Aí, beleza. Agora podemos, creio que, agilizar a construção aí da loja de ferramentas. Manda prego para lá, ó. Você ganha mais um troco ali. Ganha mais habitantes, no caso. Prefeito do Sistema Mecânico, Rede Livre, SEA, quer comprar. Não temos dinheiro. Vamos nessa. Comprar, vamos nessa. Por que que eu não posso comprar? Não tem prego. Peraí. Ah, dei não ali. Ah, não dá nada. Aqui eu tenho um prédiozinho. Opa. Não, isso aqui eu não quero. Tenho um prédiozinho. Já tá bem crescidinho ali, já. É o melhor prédio da cidade. Vamos ver o que que tem, ó. Ah, tem os simulhões para gastar. Vamos para a loja. Bom trabalho, Prefeito. Você ouviu o seu cidadão. Você recebeu dele um item especial. Os itens especiais podem ser usados para aprimorar o depósito municipal, abrir áreas de expansão ou iniciar desastres. Não queremos nenhum desastre, por enquanto, na nossa cidade. Porque a nossa cidade tem que crescer rapidamente, beleza? Vamos ver o que nós temos aqui mais. Então, tem os simulhões. Tem mais simulhões. Vamos gastar simulhões. Vamos ver o que a prefeitura aqui pede. Prefeito, a cidade está linda. Tenho a ideia de pode deixar ainda melhor. Basta tocar e segurar um edifício e arrastá-lo. É, você pode estar mudando de lugar os edifícios depois de pronto, né? Ó, temos mais ferro pronto, mais madeira pronta. Vamos estar botando mais na fila. Quanto mais tempo você joga, mais você vai acumulando itens aí, né? Que vai sendo útil para a sua construção. Para as suas futuras construções. Esses prédios já estão crescendo. Onde é que está a minha outra empresa aqui de produção de negócios? Cadê? Está de noite. Eu tinha mais empresa. Eu tenho uma empresa, duas empresas. Eu tinha uma empresa no começo. Cadê essa empresa? Prefeito, você está jogando offline. Seu progresso offline será salvo no servidor quando você se conectar. Não tem problema. Vamos ver. Vamos ver. Quem já jogou SimCity, posta nos comentários. Eu sou no bão aí. Eu já joguei no PC, né? Aqui no Android são outros 500. Quem quiser recomendar jogos aí também para mim estar jogando. Pode estar recomendando. Vai estar ajudando também aí com os comentários. Estou com diversas séries aí tentando dar uma vida para o canal. Criei a série do controlador. Criei a série aí da gameplay de hoje é. Tudo para tentar deixar um pouco movimentado o canal aí, né? Aqui já precisa de madeira. Madeira nós temos bastante. Madeira e metal aí também. Vamos deixar aumentando. 1.004 habitantes na cidade já. Eu gosto de morar ao lado de uma loja de materiais de construção. Beleza. Vamos que vamos. E aí vamos estar tentando criar nossa cidadela aí. Você pode estar girando. Já temos ferro mais metais pronto. Vamos tacar ali mais metais aqui, eu acho. Eu acho que eu estou precisando de mais... Aqui tem... Opa. O que eu fiz aqui? Está aqui minha outra empresa. Fazer ferro em grande quantidade também. Os fogos, festa na cidade. A cidade está com 90% aí de... De felicidade. Ó, os prédios estão crescendo. Aqui futuramente você vai estar abrindo em novos níveis o aeroporto, pelo que entendi, né? Você ganha algumas construções fora dessa parte que isso não tinha no... Na verdade tinha no... No seu sítio do PC e tem, né? Você pode estar construindo algumas coisas fora da sua área demarcada aí, né? Ó, temos prédios aí, ó. Beleza. Vamos ver, ó. 1.500 habitantes. Ah, está subindo bem rápido aí nossos habitantes. Vamos ver o que nós temos aqui nas... Ó, podemos comprar martelo. Vamos comprar martelo também aí, ó. Deixar pronto o martelo. Prefeito, temos um excelente negócio na nossa frente. Técnico Freezer quer comprar. Vamos nessa. Vamos comprar aí. É XP. Vamos comprar. O que mais nós temos aqui, ó. Aqui nós temos ferro parado. Podemos botar construir mais ferro. E basicamente o jogo é isso aí. Você tem que estar adiantando aí nas suas construções para estar, ó. Para estar acumulando itens no seu reservatório ali, digamos assim. Para poder estar construindo aí novas... Não consigo clicar nessa maior dita aqui. E eu quero... Sai capacete. Aquele capacete está na mesma casa, velho. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo os detalhezinhos aí. Vou tentar não fazer umas gameplay muito longas aí, né? Para não dar... Incheção de saco também, né? Quem dera ganharam na loteria mais... Mais um longo dia de trabalho. É isso aí. Vamos trabalhar. Não ganhamos na loteria. Vamos trabalhar. E vamos que vamos. Quanto com o apoio de vocês com mais essa série aí, né? Como eu disse... Me ajudem com comentários de jogos aí, né? Quem gostaria de ver jogos novos no... Na playlist. Com certeza eu vou estar trazendo jogos de Minecraft também. Esse jogo aqui, o Sin City, é um jogo que me agrada bastante. Eu gosto muito desse jogo. E... Vamos estar aí. Tentando fazer nossa cidadela crescer a cada dia a mais. Nossa, o prefeito parece ser bacana para um prefeito. Nossa, você parece ser bem bacana. Nossa senhora. Nossa, o prefeito parece ser bacana para um prefeito. Não dá para tentar adivinhar as palavras, não. Isso aqui que é porque é ganhar na loteria. Tem outros modos aí. Você pode estar visitando outras cidades aí, né? No caso, a cidade do Daniel aí, ó. Para estar encerrando o vídeo, vamos estar mostrando aqui como é que fica uma cidade bem evoluída. Essa é uma cidade aí do nosso... A cidade do Daniel, ó. Isso aí é um... Eu acho que isso aí é o... É a cidade do jogo, na verdade, né? Tem uma cidade com alguns arranha-céus. Alguns arranha-céus aí, né? É uma cidade que está bem evoluída. Tem bastante coisa para ser feita ainda. Aqui você pode estar vindo aqui que nem no Sin City 5, que é um módulo online. Você pode vir nas cidades vizinhas e conseguir alguns itens aí, né? Não vou pegar nada agora. Depois vamos estar gravando mais algumas gameplay aí. E vamos estar... Mostrando esses detalhes, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez conto com... Com o apoio de vocês aí. Vamos estar... Retornando para casa. Você clica lá e retorna para casa. Aí, ó. Comecei com mil moradores e já conseguimos mais 500 moradores aí, ó. Vamos ter uma cidade próspera em breve. Conto com dicas de vocês aí. Quem... Quem tiver... Jogando há mais tempo que eu aí deve saber melhores dicas e como... Vamos nessa, vamos nessa. Não dá nada. Como tocar a cidade de maneira melhor aí, beleza? Então tá. Até a próxima, galera. Valeu!